Terça-feira mínima em Três Lagoas foi de 23 graus e a máxima hoje aqui, gente, será de 35 graus. Pois é, o calor chegou com tudo, não só em Três Lagoas, mas nas principais cidades da Costa Leste. Mas mesmo com a temperatura lá em cima, ainda temos chuva, viu? Uma quantidade menor em relação aos dias anteriores, mas temos, ainda tem chuva, ela não foi embora. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas neste exato momento. Olha só, céu entre nuvens, algumas áreas de Três Lagoas tempo aberto, solzão aqui estralando. Hoje a máxima, como eu disse para vocês, será de 35 graus, muito calor aqui na nossa cidade. E como de costume, pouco vento, não é mesmo? Aqui não venta muito em Três Lagoas. Então essa é a previsão para hoje aqui. E amanhã em Três Lagoas, o céu ficará a maior parte do dia nublado, com possibilidades de chuvisco à tarde e à noite. Dentre as cidades que sempre falamos aqui, né, Três Lagoas, Brasilândia e Paranaíba, são as cidades que mais chove nesta quarta-feira. E por falar em quarta-feira, vamos saber então como ficam as temperaturas para amanhã. Começando então aqui em Três Lagoas, ó, a mínima de 23 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 23, máxima de 35. Céu lá todo nublado, hein, gente? O sol ameaça sair, mas a maior parte do dia nublado. Água clara, mínima de 22, máxima de 37 graus. Muito quente em água clara, vamos saber a parecida do tabuado agora. Mínima de 24 graus, máxima de 36 graus. É ensolarado por lá. Paranaíba, mínima de 23, máxima de 34. Inocência, mínima de 22, máxima de 36 graus. Pois é, muito calor, mas ainda tem previsão de chuva, viu, seu Israel? Tchau.